Segredo que restaurante nenhum vai te contar Hoje vou ensinar pra vocês a maneira mais fácil de fazer o pudim Esse pudim aqui ó, que vem com bolinhas e fica sensacional Quer aprender? Vem comigo! Primeiro ele vai estar colocando aqui em uma tigela 4 ovos Agora é muito importante a gente colocar 500ml de leite Vou estar usando essa chica que é 250 Aí a gente vai colocar as duas xícaras dessa rica Aí é só misturar bem Se você quiser bater no liquidificador você pode bater Mas eu vou estar misturando aqui com o fuê que já vai ser o suficiente Misturou bem, aí é só colocar duas caixinhas de leite condensado Colocou duas caixinhas de leite condensado e já vai misturando novamente até diluir tudo muito bem Agora aqui em uma frigideira a gente vai colocar uma xícara de açúcar Agora a gente coloca aqui a metade da xícara de água E vai colocando aos poucos Esse é o ponto Aí é só colocar aqui em uma assadeira Não precisa untar com nada porque é a calda que vai ser... que vai estar untando Agora a gente vai estar peneirando aqui ó, para deixar o nosso pudim mais lisinho Pode ir jogando ele aqui E vai peneirar facilmente e vai tirar uns pedacinhos de ovo que fica Agora a gente vai colocar aqui papel alumínio Então você tem que estar vedando bem ele aqui ó Aperta bem nos lados aqui, para não deixar sair nenhum ar Dê esse já Coloca aqui na forno E eu já vou estar usando aqui a água quente Pode colocar aí um pouco assim na metade da forno Só deixar aqui no forno uma hora e meia A temperatura aí de 140 graus já é o suficiente Ó, uma hora e meia no forno Aí é só tirar aqui O papel alumínio E a gente vai levar para a geladeira para ele dar uma esfriada Aí veja que já pegou o ponto que a gente precisa Para finalizar agora, depois que gelou Passei ele um pouco no fogo Só para amolecer um pouco a calda do pudim Passa a faca aqui do lado E no meio E é só desenformar E olha que maravilha que fica pessoal Olha que toque Vou jogar ele aqui no meio E fica assim ó O pudim super fácil, rápido de fazer E eu vou mostrar para vocês como fica aí Depois de cortar Cortei Olha que toque que fica Aí você pode pegar um pouco da calda Jogar aqui em cima E pronto ó Olha que maravilha Vou experimentar aqui agora Hum Fica muito toque Faça que eu tenho certeza que você vai gostar Um grande beijo Um grande abraço E falo Ficou 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 Ficou